As imagens de câmeras da rua mostram dois criminosos correndo a pé logo após o crime. Um deles, o da frente, ainda guarda uma arma na cintura enquanto foge. Minutos depois, um acusado foi preso na região e reconhecido por uma testemunha. Cabo da PM e Delson Matias foi assassinado na frente da mulher, também policial militar, e dos dois filhos pequenos que estavam com ele no carro e gritaram por socorro. O roubo seguido de morte aconteceu em Diadema, na Grande São Paulo, e Delson tinha acabado de parar o veículo importado aqui, bem em frente à casa de uma cunhada, quando foi surpreendido por quatro motoqueiros armados. A gente só viu o barulho dos tiros só. Quantos tiros foi? Parece que foi oito, parece. Marcelo falou que foi oito. Então, disse que deram nas pernas, foi na hora que ele caiu, né? Nas pernas, depois na cabeça. E aí, quando a gente chegou lá, ele estava com o rosto todo sanguentado. No velório e enterro, a família, os amigos e os colegas de farda preferiram o silêncio para expressar a dor e a indignação. O Cabo da PM não teve tempo para reagir. Ao perceberem que poderia ser um policial, os bandidos dispararam oito vezes. Quatro tiros acertaram o rosto e o peito de Delson, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E Delson Matias estava de folga. Ele trabalhava em Paulínia, região de Campinas, interior do estado. Casado, deixa dois filhos pequenos. Testemunhas da execução do pai. O Cabo Matias é o 25º policial militar morto no estado só neste ano.